E Jesus não fez além dos milagres, porque eles não tinham fé. Aclaremos a palavra da nossa salvação. Santo Evangelho, vamos lá com a mar. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Santo Evangelho, vamos lá com a mar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conflamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Marelos. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficava mais grato, que dizia, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele que é o filho do gargunteiro? Sua mãe não se chama Marília? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham de fé. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Glória a Vosso Senhor.